E agora a gente confere as atrações deste fim de semana na região. Se prepare, porque tem muita coisa boa, viu? Dá só uma olhada na Agenda Cultural. E a gente começa com música na região. A partir das 8 da noite, o quarteto Zimmer vai se apresentar no SESI de Birigui. O objetivo da apresentação é criar um ambiente propício para estabelecer uma comparação entre melodias singulares em seu período e sua origem. A entrada é totalmente de graça. E tem muita diversão marcada para hoje, às 9 da noite. É o espetáculo O Saideira, com O Bêbado da Praça é Nossa. O ator e humorista Giovanni Brás leva ao público de Arasatuba todo o divertimento de um dos personagens mais queridos da praça. Lembrando que os ingressos são pagos e a apresentação será no teatro Paulo Alcides Jorge. E para ela não cair no chão, eu puxei ela para cair confortavelmente e não machucar a coluna. E o domingo será marcado por música sertaneja de raiz em Catanduva. A dupla Fernando e Osmair vai se apresentar às 10 horas da manhã no quiosque do Sesc. E no repertório, muita música regional e moda de viola. A entrada é franca. Um diamante de grande beleza que por natureza é uma joia falsa. Maestro, solta o toque. As três da tarde deste domingo tem muita diversão no Sesc Termas de Prudente. A companhia Catavento de Campinas vai apresentar ao público a peça teatral Brincatorias. O espetáculo traz cantos de roda, trava-línguas e improvisos coletivos para brincar junto das culturas populares do Brasil e de outros cantos do mundo. E ninguém vai pagar para assistir. Dá um bigada na outra piaba. Sai, sai, sai a piaba. Sai a da lagoa. No mesmo horário, também às três da tarde de amanhã, a criançada do Sesc de Rio Preto vai curtir o espetáculo infantil Brincadeira de Quintal. A peça conta a história de dois irmãos que passam a tarde em viagens fantásticas, túneis de dar medo e histórias de lugares distantes. Tudo isso brincando no quintal de casa, relembrando a liberdade da brincadeira e da imaginação. Lembrando que os ingressos são pagos, mas as crianças de até 12 anos entram de graça. Amanhã também é dia de samba no Sesc de Rio Preto. Às quatro e meia da tarde, o grupo Conversa de Botequim vai se apresentar na comedoria. E em meio ao cavaquinho e pandeiro, os músicos trazem o universo da música popular brasileira, relembrando grandes sucessos do samba e também do choro. A entrada é gratuita.